É um pensamento difícil que a torcer Pra me ensinar o país de São Sá doê Só na época é o lugar que esse mundo se deu Eu que deixo perdido, sempre ouvia falar E essa é uma missão, só na época é o lugar que esse mundo se deu Eu que deixo perdido, sempre ouvia falar Viva a vida! 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 É feia, roda, força e hormônios É a cara crescente, é pra chamar os tons Igual a gente faz, é preto de cama e roda Boa filha! Boa filha! Viva a presença de um mundo Sá de novo é um carro de flores Louvação e calostão Sá de novo é um carro de flores É poesia É o que é uma brilha É a cara de sangue Viva a presença de um mundo Boa filha! 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 joka K địa Hydro! Boa filha! Boa filha! Santa Rita Silva! Ação, a equipe! 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 A equipe que os homens e passam, a direção da equipe! e o direito, indignamente, colhe a força e frente Sá! E o que? E a pena ir para ganhar? E a pena ir para ganhar? woh, e o direito é a sua diferença a pena ir para ganhar um, a pena ir para ganhar Geraminha! E sim, comandante a Venezuela O que é isso? Beleza! 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 Vai, 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 vai! Vai, vai! E assim, o amor foguete, ê, ê, ê! E assim, o amor foguete, ê, 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 ê! Cásliar… Não fôulha do! Não fôulha do! Não fô Также não farei com sabinada dessa rodada? Vai! 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 Vota tudo na vida! Vila! É! Vila! R Voldemort! Viva! 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 Viva!